Resolvendo-se a inequação do segundo grau, está aqui, no conjunto dos números reais, obtém-se o conjunto de solução. Cara, interpretei inequação, tá? Inequação. E aí, na técnica R, que é onde eu sei o que tem que resolver dentro de tudo que é estudado, eu sei que eu vou ter que usar o quê? O método MPP da inequação. Como é que é o método MPP na inequação? Vou te dar uma palinha aqui, se liga. Primeira coisa que você vai fazer no método MPP da inequação, a gente não faz aquela coisa de estudo de sinal, a gente vai bem direto, bem direto ao ponto. Então, está aqui, a inequação é essa, 2x², opa, calma aí, mais 13x menos 7 menor que zero. Primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? Primeira coisa é achar as raízes. Sempre que for uma equação do segundo grau, não é para sair resolvendo, não. Primeira coisa é encontrar as raízes. Então, a gente vai encontrar as raízes desses caras, ó. 2x² mais 13x menos 7 igual a zero, achar a raiz. Aí, separa quem é o A. O A é quem está com a letra ao quadrado, é 2. O B é quem está com a letra 13. O C é quem está sozinho e abandonado. Galera, no método MPP, a gente mostra o tempo todo para você, dentro do grupo dos 5%, soma o produto. Se você não sabe soma o produto, joga o básico. Eu vou fazendo a soma do produto porque você ganha muito tempo e a gente treina muito isso. Como é que a gente vai fazer isso, galera? Anota aí, a soma é só trocar o sinal do B. Então, a soma fica menos 13. O A não é 1. Ah, Renato, eu aprendi na minha escola, com a tia Teteia, que soma o produto só dá para fazer quando o A é 1. Não, nada disso, esquece tudo. Pode esquecer, tá? Quando o A não for 1, o produto vai ser o A pelo C, ó. Você multiplica. 2 vezes menos 7 dá menos 14, beleza? Aí, agora, família, você tem que ver dois números que somados dão menos 13 e multiplicados menos 14. Que números são esses? Menos 14 e 1. Menos 14 e 1, beleza? Achei esses dois números. Só que para eu achar as raízes, como o A ali não é 1, esses dois números que eu encontro na soma e no produto ali, eles não são as raízes ainda. Por quê? Como o A não é 1, eu vou ter que pegar eles e dividir pelo valor do A. Então, o X1 vai ser menos 14 sobre 2, que dá menos 7. E o X2 vai ser 1 sobre 2, beleza? Agora sim eu tenho as raízes. Quais foram as minhas raízes? Menos 7,5. Pô, Renato, eu estou fazendo no Bhaskara aqui, dei pausa, estou sofrendo, cheguei a menos 7,5. Não é que dá certo? Dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez basta as raízes serem números racionais. Se elas forem racionais, não vai ter jeito, vai ter que fazer o delta, mas nas provas, a maioria das questões são raízes racionais. Como é que eu vou saber se a raiz é racional ou não? Cara, você vai testando, viu? Está demorando muito, jogo o Bhaskara, mas eu te garanto, 99,9% das questões você consegue fazer isso aqui, tá? Então, vamos lá, porque é mais fácil para eles trabalhar assim, para o cara organizar. Agora, vamos lá, agora começa a inequação. Na inequação MPP, do método MPP da inequação, você não tem que analisar nada. Você faz uma reta e coloca os elementos ali, né? Nesse caso, como aqui é menor do que zero, a bola é aberta, tem a bolinha. Você bota o menor aqui, menos 7, bota o maior aqui, que é meio, beleza? Aí, pega a visão, pega a visão. Então, você vai vir aqui no original, na equação original, e vai ver o sinal do A, se é positivo ou negativo. O A é quem está com a letra quadrada, o sinal dele é positivo. Maravilha! Aí, você sempre vai começar de trás para frente na reta com positivo, ó. Como assim positivo, ó? Mais, quando chega na raiz, ó, mais, ó, aqui eu começo com mais. Opa, chegou a raiz, eu mudo o sinal. Menos. Opa, chegou outra raiz, eu mudo o sinal. Mais, beleza? Agora, como ele quer que o cara seja menor do que zero, eu estou querendo onde essa inequação é negativa. Onde ela é negativa? Aqui. Então, a solução, pessoal, vai ser x pertencente aos reais, tal que, menos 7, menor que x, menor, opa, menor, né, só, que meio. Essa é a solução. Qual a opção que tem isso? A opção que tem isso é a letra D, Marco V da Vitória. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para PM Espírito Santo. Aqui embaixo, nós colocamos o link do curso e, nesse curso, você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a matemática e o raciocínio lógico. E você sabendo esses dois assuntos, você já vai estar na frente aí da maioria da concorrência. Então, faz o seguinte, clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Te espero lá nas aulas. Um abraço. Tchau. Tchau.